olá galerinha salve salve chegou o carregamento hoje ainda tem uma pasta que já foi descarregada mostrando para vocês tem mais aqui em um reboque vamos conferir aqui tem reboque, essas daqui ainda são as 2021 que a gente tem em estoque e a gente está distribuindo para os nossos clientes bastante fã aqui tem o que? cinco fãs é isso? cinco fãs ó, fãs preta aqui duas uma prata lá mais outra prata aqui outra preta e tem lá é uma bis e uma pop preta aqui lá é uma bis 110 uma bis 110 vermelha aqui uma pop preta ó, pegando bastante motos mostro aqui para vocês as que já foram descarregadas as pessoas sempre que não postam vídeo perguntam e a 2022 2022 gente quando sai de fábrica demora 15 dias para chegar aqui então estão a caminho já tá bom então assim que for chegando a gente vai mostrando chegou bis aqui ó chegou essa prata aqui ó essa prata achei ela linda que ela vem com um banco azul de gente que não gostou da cor mas eu amei essa cor achei muito bonito mostro aqui para vocês terem uma noção de diferença de uma para outra as duas bis a prata e a branca ficou mais moto aqui chegou aqui ó como é que está aqui bem legal ó então é isso aí galerinha as motos estão chegando chega aí tem uma fã vermelha aqui ó fã a gente tem as três cores ainda 21 a pronta entrega a gente não existe fila pra gente nesse modelo da linha 6g então é isso galerinha forte abraço beijo no coração de todo mundo qualquer coisa chama aí no nosso Instagram arroba a gente agiliza para você galera que gosta de tá buzinar acelerar valeu galera forte abraço tamo junto lembrando que essa semana teve alteração nas rotas que vem quarta e sexta e teve um probleminha veio na segunda e também veio hoje na quinta e aí